Música Com exceção da região norte, o estado não receberá chuvas até o final do ano. Polícia Civil realiza a Operação Monte Parnaso, de combate ao tráfico de drogas. 25 pessoas já foram presas. O Delegado Geral. Música A instalação de um canal de TV em Picos era um sonho que durava décadas. Equipamentos e prédios já haviam sido adquiridos com esta finalidade. Mas os entraves da burocracia governamental constantemente adiavam a concretização do projeto. O município de Picos sempre despontou na área da comunicação. E em 2001, um acontecimento impulsionou ainda mais esta vocação. Para a evolução da comunicação em Picos, Jonas, o curso de comunicação foi o pontapé inicial. Nós tivemos, assim, uma evolução enorme nessa última década, ou seja, a partir da implantação do curso de comunicação. E a partir daí, da implantação do curso, obviamente, veio a concretização de um sonho antigo já, entre as pessoas que já militavam, da implantação dessa TV em Picos. O prédio já existia, o projeto já existia, mas até então era sonho, era só sonho. E com a implantação do curso, esse sonho foi possibilitado e esse sonho se tornou real. O sonho de uma TV local foi concretizado há sete anos. O então governador do estado, Eliton Dias, e o presidente da Fundação Antares, jornalista Rodrigo Ferraz, descerraram a placa inaugural na presença de centenas de pessoas, dando início oficialmente às transmissões do primeiro canal de televisão de Picos. A TV Picos era um sonho da população picoense há muito tempo. O Picos já tinha canais de rádio, já tinha jornais, a internet estava em plena ascensão e faltava o canal de televisão para complementar o nosso parque de comunicação. Em 2002, logo após a vitória de Eliton Dias, nós fizemos um projeto, no caso foi um grupo de picoense, o Erivan Lima, J. Pereira, e levamos para o governador então eleito, antes mesmo de ele assumir o mandato. Entregamos também esse projeto a outras pessoas do PT, inclusive a professora Neide Rocha, aqui em Picos, que nos ajudou muito nessa questão da implantação do canal. O Eliton Dias abraçou de cara esse projeto e pôs em funcionamento todo aquele caminho que é necessário para que se chegasse à instalação do canal aqui, que nós chamamos de TV Picos. No início, o corpo de funcionários era bastante reduzido. Uma das propostas da TV era servir como laboratório do curso de comunicação social da Universidade Estadual. Nos primeiros meses, 17 estagiários faziam de tudo um pouco para colocar no ar o primeiro telejornal da emissora, o Picos Notícia 1ª edição, que estreou no dia 15 de novembro de 2005, no horário do almoço. No início da TV Picos era muito difícil, era pouca gente, ou seja, a contratação veio para um cinegrafista, um editor de cada um a situação e fazia com que aumentasse mais a carga de trabalho. Isso que dá de conta para que o telejornal fosse para o ar com uma grade específica. Tínhamos que, principalmente dos plantões, às vezes eu cansei de dormir no sofá esperando o Jota escrever o off, que é o texto para casar com as imagens, e aí a gente saía de 11, 12, até 2, 3 horas da manhã para gravar, para depois o motorista deixar em casa. Ao longo destes sete anos, a TV revolucionou a comunicação. Serviu de escola de TV, abriu espaço para os movimentos sociais e valorizou a cultura local. Então, naquele momento, o canal tinha três objetivos principais, que seriam eles. Primeiro, servir de alternativa de comunicação, sem dúvida nenhuma, para a população picoense. Servir de escola para o curso de comunicação da UESP, que até então não tinha como treinar. Estavam só colhendo as informações no curso, a parte teórica, mas nada de prática. E, portanto, servir também de um meio de abertura, de divulgação dos movimentos sociais, daquelas pessoas que até então não tinham mídia em picos, porque os canais tradicionais nem sempre abrem as portas para todos. Esse foi o objetivo principal. E, ao longo destes sete anos, nós vamos tentando seguir passo a passo os objetivos que a gente tinha. Nesses sete anos, nós tivemos programas como o Mosaico, que foi e voltará dentro em breve. Foi um programa importantíssimo de divulgação de toda a cultura, como as artes plásticas, a música, a dança e assim por diante. Tivemos o Canta Piauí para divulgar especificamente os artistas do nosso estado, que também está em pauta para voltar agora ao programa. E, por fim, o programa Odorico Carvalho, que é, sem dúvida nenhuma, um registro histórico importantíssimo do que está sendo feito em cultura, em todos os setores na cidade de Picos. E, nesses últimos três anos de duração do programa, está feito um registro que vai durar, tenho certeza, para sempre. Está tudo digitalizado e que vai ser, portanto, uma fonte de consulta importantíssima para os estudantes, para os historiadores e para as pessoas que participaram. As pessoas que participam de um programa na TV Picos não esquecem nunca mais. Fica marcado na sua história e esse é um orgulho que nós também temos. Eu acho que também é o orgulho de toda a equipe da TV Picos. A TV Picos tem feito um resgate, incentivando a cultura, tentando trazer os municípios para apresentarem as suas potencialidades culturais, movimentos que se destacam na sua cidade, fortalecendo a cultura, fortalecendo o regionalismo, de forma que, hoje, a TV Picos consolidou o seu espaço. Seria importante que o gestor, e aí nós falamos como é uma TV ligada ao governo do Estado, que o governo pudesse ter esse entendimento. Porque a TV Picos, hoje, ela cumpre um papel fundamental para a socialização de conhecimentos, para a divulgação dos nossos valores culturais e, sobretudo, para a elevação da autoestima do picoense, que gosta de se ver e que gosta de ver o melhor acontecendo e sendo mostrado na nossa TV Picos. Com muito trabalho e dedicação, a emissora conquistou credibilidade e o coração dos picoenses, se tornando referência à informação. Telespectadora fiel, Duna Clésia não perde os telejornais da TV Picos. Há sete anos, sua rotina é a mesma no horário dos informativos. Eu tenho sempre essa rotina porque a TV Picos, ela traz a notícia para nós da comunidade, é uma notícia do bairro, né? Então é muito bom a gente não deixar de assistir para poder ouvir o que está acontecendo em nossa cidade, que antes nós não tínhamos isso, a gente ouvia através dos rádios, mas só ouvia. E hoje a gente escuta e vê ao mesmo tempo. Tem a participação dos jovens, que é muito bom isso aí no programa do Odorico também, na sexta-feira, onde tem muitos jovens que se apresentam, que mostram o seu trabalho. É claro que o grande sucesso da emissora não se deve apenas ao esforço diário de cada um que forma a equipe da TV, mas sim especialmente a você, telespectador, que todos os dias, durante esses sete anos, sintoniza o canal e prestigia o nosso trabalho. Obrigado, telespectadores! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho